Atenção, atenção! A contagem regressiva está chegando ao fim. Hoje vamos rever os melhores momentos da última temporada de... A Fazenda, gente! Que maravilha! A última temporada foi a Fazenda 13, né? E os 22 participantes, eles experimentaram como é viver nos limites das emoções, tá? Durante as 12 provas, eles perceberam que ali era um jogo e a rivalidade começou a tomar conta dos peões, Lolo. Pois é, e nem aqueles conchavos ali resistiram às 16 roças, intrigas, fofocas, tretas, mais de 50 punições. O que não podemos negar é que eles se permitiram viver a maior experiência de suas vidas, né? Exatamente, a Fazenda 13. Vamos relembrar? Ai, meu Deus, me dá sabedoria que é por não ser expulso na primeira semana, Deus. Eu agradeço a Deus imensamente pela oportunidade que eu tô tendo, porque eu sei que de alguma forma isso aqui vai agregar a mim. Pé direto, pé direto, pra dar sorte. Eu sei que a gente vai se desentender, porque isso é normal, mas vamos sempre lembrar que todo mundo tem sua história e todo mundo merece o respeito e que a gente faça a melhor fazenda de todas. Eu adoro me sentir dentro de um tabuleiro. Aqui a gente tá numa guerra, e é um dia atrás do outro. Isso aqui é um jogo que eu quero julgar. Você atira daqui, ele atira dali. Tá ligado? Agora o negócio começa a pegar fogo. Algo que beneficia um, ferra o outro. Fazer uma prova com o milho de 25 anos, claro que eu vou perder. Isso dói, é chato, cara. Ah, merda! Não! Não, não, não! É isso, estamos pro gay, Lins. Vamos ver quem volta o fazendeiro hoje. Obrigado, meu Deus! Volta o da roça, volta o fazendeiro, f***. A pessoa fica louca. Muda tudo. Vamos mudar mais ainda. Vamos querer se aparecer mais ainda. Essa é a minha escolha, pelo que eu escolhi, porque você não me deu o poder. A gente quer fazer a boa samaritana com todo mundo pra não ir pra roça. Me pompe, meu. E se você não tem motivo pra botar em ninguém ainda, você tem que começar a procurar. Se a gente for estar sendo movido pela vingança, nós vamos sair desse jogo. Preste atenção. Eu acredito que a maior demonstração de um jogador aqui dentro é fugir da roça. Justamente. Vocês não conseguem enxergar vilão aqui dentro? Pegar a gente. Você é um... Ah, se solta o leão. O que que define posicionamento? Porque muito pelo contrário de um posicionamento, eu sinto que a maioria não tem um posicionamento. E daí, tu quer o que? Que eles me amem? Fala alto, vai cobra. Cana e nana. Para, tigela! O pai da galera tá exaltada, viu? E daí, tu sabe o que ela vai fazer? Chorar no ombro de todo mundo. Tem o que o povo faz. Ó, Zé, já quer patinar, Zé. Faz isso não, eu tô brincando, véi. Ai, cara! Isto era viver, vivenciar, se permitir. A Fazenda 13!